Olha só, comerciantes da 44 sofrem procurando gente para trabalhar. A região emprega cerca de 50 mil pessoas nas lojas e mais 120 mil nas fábricas. Poderia ser aí 250 mil ou mais. O cartaz oferece vaga de vendedor, uma cena comum nas lojas da 44. Hoje a mão de obra está bem escassa, tanto na mão de obra como mesmo achar vendedores qualificados. Então hoje é bem complicado. A gente sempre está precisando de mão de obra especializada, é um aspecto muito importante. Você tem que ter um produto de qualidade, tem que ter apresentação. Como a gente trabalha com revenda, a gente tem que oferecer um produto que o nosso cliente vai comprar e vai revender lá na frente. Só por causa do Dia das Mães, a região tem 500 vagas de emprego abertas. O Alain tem 18 funcionários no processo todo, que vai da confecção às vendas. Está sempre precisando de gente para trabalhar. A demanda é muito grande, é um problema bom, que a gente tem uma satisfação muito grande de saber que a gente está dentro de um processo que gera emprego e tem pessoas que trabalham satisfeitas e daqui pode trazer o sustento da sua família. E a gente entende que a gente está colaborando para o desenvolvimento da região. Nosso trabalho 100% mão de obra. Confecção é um negócio complexo, com muitas fases e todas dependentes de mão de obra. Até chegar a roupa pronta para nós é um processo bem longo, que chega o cortador que corta, aí manda para a facção, aí vem o acabamento, aí depois o acabamento que chega a nossa roupa pronta. Mas mesmo assim é um processo longo, é um processo que dura mais ou menos 30, 35 dias, até mesmo 40 dias. Então a gente precisa de um produto de qualidade bem feito para estar mostrando para o nosso cliente aqui que é o final, que é o nosso cliente balcão. A venda online, geralmente por aplicativo de mensagem, já domina as vendas e exige mão de obra até mais qualificada do que a de vendedor de balcão. Você não está vendo a pessoa, então é mais complicado ainda. O cliente tem que ter aquela afinidade com você, aquela confiança de pedir o produto pelo celular, pela via internet. O cliente online tem que ter um atendimento diferenciado. Se você tem que mostrar o produto, demonstrar a qualidade, tem que convencer o cliente, você faz uma venda online, você tem que fazer todo o preparo, separação, tem que faturar, entregar o produto. Existem várias fontes locais de entrega aqui, tem excursão, correio, tem empresas de transporte. Aí é um serviço que não existia até uns dois anos atrás. A região da 44, que tem apenas nove ruas, emprega cerca de 50 mil pessoas nas lojas. Outras 120 mil trabalham nas fábricas. Se houvesse mão de obra disponível, esses números poderiam ser maiores ainda. O desafio hoje é encontrar a pessoa que quer trabalhar, encontrou, nós temos todo o sistema para dar suporte, para qualificar essas pessoas, para que elas possam empreender esse trabalho na região. Obrigado.